Mais de 50 colaboradores, entre eles motoristas da empresa Cidade Pedra, que é responsável pelo transporte coletivo no município, participaram da sessão desta quarta-feira. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas dos Transportes Terrestres de Rondonópolis e Região, a empresa protocolou um documento, estabelecendo um prazo de 90 dias para que a Prefeitura de Rondonópolis resolva o problema da empresa, que trabalha há mais de quatro anos sem contrato. Nós recebemos um documento da empresa Transporte Coletivo Cidade Pedra, o qual foi protocolado na Prefeitura, no Ministério Público e várias outras entidades aí. Então, assim, dando prazo para o prefeito de 90 dias, se caso o prefeito não regularizar o sistema de transporte coletivo, eles vão estar entregando o contrato. Na verdade, não existe contrato. Eles vão estar abandonando o transporte e vão embora. E aí, assim, os trabalhadores estão preocupados com seus postos de emprego. São 150 trabalhadores que podem ficar desempregados, o que representa aí 800 famílias, 800 pessoas. E aí, tem os usuários do transporte coletivo, também, que são, hoje mesmo, sem aula, são em torno de 12, 15 mil passageiros transportados por dia. Com nas aulas normal, é 18, 20, 22 mil passageiros dia, né? Então, esses passageiros estão correndo o risco de ficar sem transporte. Ainda, segundo o presidente, existe a informação sobre a utilização do transporte de forma clandestina, ou seja, sem licitação. A informação que a gente tem, inclusive, da prefeitura, de alguém, informa que o prefeito tem a intenção de colocar o transporte clandestino na cidade de Ruanópolis, como já existe, que é o caso do Uber, que, na verdade, pode estar escrito em nível de Brasil, mas, na verdade, não recarta nada para o município, né? O assunto foi debatido na tribuna de honra por diversos parlamentares. Para o vereador subtenente Ignâncio, a Casa de Leis jamais permitiria que esse tipo de ação fosse realizada em Rondonópolis. Não apoio clandestinidade, não apoio ilegalidade. Eu entendo que existem os meios legais para que a coisa funcione. O município tem essa possibilidade e, no que diz respeito ao trabalho fiscalizador da Casa, não sou membro da Comissão de Transporte, mas sou membro da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça e Segurança Pública. Quanto membro, nós não vamos permitir e não vamos tolerar ilegalidade do transporte público. Na ordem do dia, também foi apreciado o projeto de lei do Poder Executivo, que autoriza um convênio com a União Esporte Clube por meio da Secretaria de Esportes, no valor de R$ 100 mil, pagos em duas parcelas. E essas categorias de base precisam desse apoio porque é deles e hoje tem-se um trabalho de revelar talentos para não importar. Então, essa ajuda de R$ 100 mil para a União vai ser de grande valia para o esporte, não só para o Clube União, mas para toda a população de Rondonópolis.